Novos softwares para acompanhar cada passo de uma obra, mesmo à distância, projetar uma construção em tecnologia 3D, inovações que ajudam a projetar prédios mais sustentáveis e as tecnologias usadas na fiscalização das obras. O que tem surgido de novo e as tendências da construção? Esse é o assunto de hoje no Santo Inovação, que começa agora aqui pela TVA. Novos softwares para projetar ou para gerir obras. Pesquisas de novos materiais, reaproveitamentos, novas tecnologias que permitem aprimorar a fiscalização de obras. As novidades e tendências nesse setor e o que vem pela frente são o assunto de hoje no Santo Inovação. E para conversar com a gente, então, sobre esse tema de maneira remota, recebemos aqui a Paula Lunardelli, que é engenheira civil, especialista em gestão de negócios imobiliários e trabalha há 15 anos com planejamento e gestão de obras. É também diretora da Vertical Construtec, da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e CEO da Prevision. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, satisfação estar aqui com vocês, colaborar um pouquinho e principalmente aprender, né? Nós também vamos aprender muito sobre construção hoje aqui no Programa Santo Inovação. A gente recebe também o Flávio Schaefer, engenheiro civil, assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o nosso CREA-SC. Muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Felipe. Prazer pelo convite. Compartilhar a tela com a Paula é uma grande satisfação. Prazer é todo nosso. Paula, já começar com você, então, já vamos direto para a primeira pergunta. Quando a gente fala em inovação, não só na área da construção civil, mas em qualquer área, sempre vem, assim, aquele pensamento comum, né? Que robôs, impressão 3D, na construção não é diferente, né? Aqui em Santa Catarina, Paula, o que vem sendo experimentado, o que já é a realidade, não só aqui no Estado, também de maneira global que você pode trazer pra gente? Legal. Obrigada por trazer também proporções de inovação bastante distantes do que a gente faz hoje, né? Quando a gente fala de robôs, ou quando a gente fala de impressão 3D, ou até mesmo construção modular, que eu acho que vai ser um tema de hoje. Às vezes a gente se distancia um pouco de quais são as inovações pequenas que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Eu tô aqui representando principalmente a Cate, então, falando de visão do mercado, né? Que é hoje, muitas vezes, mal visto, por ser um dos que menos se digitaliza, né? Tem pesquisas que mostram que a construção civil só perde pra caça, quando a gente fala em inovação e digitalização, mas, sinceramente, eu vejo essa jornada desde 2016, 2017, e as evoluções são muito grandes. Pra vocês terem uma noção, só aqui em Santa Catarina, das empresas associadas à Cate, eu estou representando 35 Construtex, que são empresas que basicamente têm uma base tecnológica e que entregam valor pra essa cadeia, né? Sejam elas pensando na construção em si, ou também nos processos de venda e de operação dos imóveis, né? Eu acho que a gente fala muito de construção, imagina a inovação nesse segmento, mas a própria pandemia trouxe pra gente uma visão do quão importante é entender a operação das nossas casas e tudo isso, né? Então, eu gosto de exemplificar inovações que têm acontecido de uma forma muito rápida, né? E principalmente fora do país, quando a gente fala em imprimir casas e conseguir montar casas de uma forma muito mais ampla, muito mais rápida do que se fazia antigamente, né? O Brasil tá um pouco distante nisso, mas eu gosto também de estimular a inovação nos primeiros passos. Então, em vez de eu entender uma modularização completa de um cenário, de eu montar um prédio, será que na minha construção eu não consigo ter pelo menos um kit hidráulico que vem pré-pronto e eu monto naquele segmento, ou pelo menos um banheiro, ou pelo menos uma fachada, né? Quando a gente fala de obra em si. Agora, voltando também pro processo de gestão, poxa, tem empresa que a gente tá em 2021, né, Felipe? Empresa que ainda não digitaliza suas notas, suas prestações de contas, né? Quando a gente fala de um ERP, um sistema focado nisso. Então, esses primeiros passos de digitalização no processo de gestão, os primeiros passos na obra efetivamente, e também na conexão com os seus clientes, né? Eu acho que o momento proporcionou, estimulou e acelerou o processo de digitalização que passou, que deixou de tirar a área de ATI, que a gente diz, né, que era uma área de apoio, venho aqui arrumar o meu computador, caiu o meu link, o que aconteceu? Passou a ser uma área realmente estratégica. Então, a gente pode falar um pouco mais pra frente de inovações muito grandes, mas eu gosto sempre de mostrar os primeiros passos, porque isso sim é que potencializa e impacta a massa de construtoras ou de empresas que precisam evoluir aí nesse novo cenário de inovação. Perfeito. E a inovação e tecnologia não precisa necessariamente estar lá no bloco, no concreto, né, na parte final da construção, e sim em todo o processo, como você muito bem exemplificou pra gente, né? Flávio, agora falando em obra, a gente sempre atrela à fiscalização. Afinal, a segurança, né, de quem vai usufruir disso posteriormente, seja uma empresa, seja um condomínio residencial, é necessário passar por toda uma fiscalização técnica. E já nesse setor de fiscalização, a tecnologia, hoje em dia, ela já é mais presente, né? Por parte do CREA aí, Flávio, pode detalhar pra gente sobre essas novidades com relação à tecnologia aplicada nas fiscalizações? É, a gente tá com uma nova forma de ver essa parte de tecnologia no seguinte sentido. A gente tem atualmente... O CREA, basicamente, ele é um órgão fiscalizador, né? É uma autarquia federal, que tem a função de fazer a fiscalização do mercado dos profissionais. E a gente tem um sistema de inserção de dados no CREA através do CQWeb, que é o nosso sistema. Internamente, a gente tem um BI, que faz alguns encaminhamentos, algumas fiscalizações dirigidas, e a gente entende que esse planejamento, juntamente com as nossas frotas, que são georreferenciadas, então a gente tem uma cobertura territorial onde estão conseguindo fazer essa fiscalização, a gente consegue fechar grande parte dessas áreas, né? A gente tem que lembrar que, além da parte de construção civil, a gente também tem a parte de agronomia. Então, toda a parte de fiscalização dessa parte, desse interior também, das lavouras, das criações, tudo isso também é contemplado nos nossos sistemas. E nessa fiscalização, agora por questão de curiosidade, se utiliza também da técnica de drones nessa fiscalização, em loco, lá na obra, não? É, inicialmente a gente está fazendo um projeto piloto, junto com a prefeitura, para que a gente possa utilizar imagens por satélite, e efetivamente, com uma precisão mais apurada, o drone. Qual é a ideia? É a gente fazer essa verificação através de uma leitura, esses são os softwares, né? Que fazem a verificação, e aonde encontra uma variação, eles têm uma precisão até 20 metros a partir do satélite, tendo uma diferenciação desses 20 metros, acusa um ponto, uma coordenada geográfica. Nessa coordenada geográfica, é possível que seja encaminhado um drone, para fazer essa verificação, e, posteriormente, a gente faz uma comparação em relação a nossas RTs, para ver se tem algum responsável técnico ou não. Caso não tenha, aí a gente encaminha a fiscalização para fazer as correções necessárias. Ótimo. Paulo, quero até aproveitar essa questão dos drones, porque é uma realidade, né? Não só para a gente que trabalha com comunicação aqui do lado de cá, mas agora em outros setores também a construção não é diferente. E aqui, muito próximo a nós, aqui em Balneário Camboriú, a gente vê a verticalização, né? Prédios cada vez mais altos, e acredito que não só para a fiscalização, mas também para o processo da obra em si, né? Da engenharia, né? Enfim, é necessário utilizar desses mecanismos. E já aproveito e gostaria que você falasse para a gente, Paulo, nesses edifícios, vamos usar como exemplo o Balneário Camboriú ali, a gente traz novas tecnologias também ali, naqueles guindastes, né? Em todo aquele processo, porque precisa de segurança, né? Porque os edifícios são realmente arranha-céus. Legal. Eu vou trazer até um ponto antes disso, né? Porque muitas vezes as tecnologias são vistas como... Vou usar o exemplo do drone, né? Que sim, gera um processo de otimização, principalmente quando a gente fala de loteamentos, né? Que traz uma economia muito grande para o processo. A gente atende aqui bastante clientes desse segmento e consegue ter aferições e controles muito mais claros e rápidos que fazem muito sentido para esse processo, né? Agora, puxando um pouquinho o Balneário Camboriú, né? E esses prédios tão altos e as aplicações de tecnologias, tanto no processo construtivo quanto, de novo, na operação, né? A infraestrutura... Eu faço muito essa provocação também, porque às vezes a gente olha a obra, ela tem um ciclo de até cinco anos, digamos, né? Essas maiores. Mas os prédios vão ficar lá por quantos anos, né? Como é que eu vou estar preparado para essa exponencial de evolução que é a tecnologia, né? Eu estou aqui no dia a dia e muitas vezes me perco nesse processo. Imagina quem está lá à distância, né? Então, sim, essas tecnologias são essenciais para esses controles e até para o estímulo comercial, né? Porque quando a gente fala nesse processo, o cliente quer entender o que está acontecendo com a obra dele. Mas eu gosto também de trazer processos do início da jornada que são importantes para essa gestão, né? Então, como que eu consigo aplicar tecnologias que vão me trazer eficiência para um planejamento inicial desse prédio? Como que eu vou conseguir trazer... Eu acho que aí o CREA também está bastante envolvido nesse processo de evolução do BIM, né? Quando a gente fala de Building Information Modeling, né? Que é o futuro do mercado. Que em vez de eu fazer projetos desenhados, é eu simular efetivamente essa construção antes. É eu construir virtualmente, entender todos os processos, tecnologias e evoluções necessárias nesse processo durante a obra, mas mais do que isso, garantir que eu vou ter as informações corretas antes, durante a obra e durante a operação, para que toda a eficiência gerada lá no início realmente chegue no cliente final, que vai ter uma durabilidade maior do seu apartamento, que vai efetivamente conseguir botar para rodar, né? Então, eu acho que Balneário Camboriú, quando a gente fala comercialmente, né? São os prédios com melhores definições, os projetos são os mais refinados, trazem muita tecnologia de ponta e tal. E é um mercado em que é uma referência nesse sentido e está correndo atrás quando a gente fala de tecnologia para gestão efetivamente. Como no início da jornada, eu acho que eu comentei que a gente atende algumas empresas lá e a gente vê que mesmo as margens sendo muito grandes, e eu gosto de fazer essa provocação também, porque às vezes tecnologia e inovação é visto como um custo a mais que a empresa vai ter por ter esse posicionamento. E no final das contas, inovação e tecnologia errói. Nenhuma startup, nenhuma empresa de alto crescimento se mantém no mercado se ela não entrega pelo menos dez vezes mais do que ela tem de investimento inicial, né? Então, as provocações são, empresas que tinham margens muito grandes, às vezes demoram um pouco mais, né? Às vezes a gente entende que as construções de alto padrão e tal, elas tenham mais tecnologia embarcada, e muitas vezes no prédio elas realmente têm, mas empresas, por exemplo, do segmento de habitação de interesse social, muitas vezes têm mais tecnologia embarcada no processo construtivo, porque elas precisam ter mais eficiência no processo, né? Então, aí, trazendo alguns exemplos, existem tecnologias falando no início do projeto, na própria aferição de projetos, planejamento das obras, gestão, aferição em campo, com drones, né? Ou com os kits de industrialização, são alguns exemplos aí no processo construtivo. E ainda mais no processo de vendas. Então, realidade virtual, né? Essa questão da pandemia distanciou um pouco o cliente, ele não pode ir até o local, como que ele consegue virtualmente entender qual que é o espaço construído, e nisso eles têm aí tecnologia de ponta, sem dúvida, tem bons exemplos aí de consultoras que estão saindo na frente. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Programa Santa Inovação, mas a gente vai continuar falando de inovações, de tecnologia, principalmente na construção civil, e no próximo bloco a gente também traz uma matéria de um case de uma construção inovadora aqui no sul do estado. Não saia daí, voltamos já pela TVA. Voltamos com o Programa Santa Inovação, falando de tecnologias e inovações aplicadas à construção civil. E Flávio, continuando naquele assunto do bloco anterior ali, da questão da verticalização, de prédios cada vez mais altos, né? Como é que os órgãos fiscalizadores podem atender nessa nova realidade aqui do estado e também de todo o país? É, existe realmente uma necessidade de evolução. No CREA, a gente tem um GT dos bombeiros atualmente, a gente vem discutindo algumas questões de simplificação e algumas alterações de IEM, e um dos questionamentos que foram feitos há pouco tempo atrás, é de que forma poderia ser atendido em uma necessidade iminente ou num problema iminente de incêndio num prédio dessa envergadura, né? A gente está falando de edifícios com mais de 280 metros, 80 andares, e de que forma eles poderão fazer esse atendimento. Então, necessita também fazer todo um estudo. Existem, obviamente, exemplos mundiais que poderão ser aplicados, mas as nossas normas precisarão ser ajustadas para poder atender a essa demanda. Antigamente, o bombeiro tinha a tal da escada Magiros, que ela ia alto, né? Mas não existe nenhuma escada que alcance mais de 200 metros hoje, né? Teria que mesclar a questão de salvamento via helicóptero, talvez, né? E outras questões que merecem estudo mesmo. Aproveitando, Flávio, com relação à fiscalização, voltando na tecla da fiscalização, como é que o CREA trabalha em parceria com as prefeituras nessa questão da construção civil? Atualmente, a gente tem... São fiscalizações independentes, né? A prefeitura tem a sua fiscalização, o CREA tem a fiscalização. O que a gente está pensando em fazer é tentar unificar algumas situações de embate. No seguinte sentido, esse exemplo que foi dado de trabalho sobre imagens, tanto de imagens aéreas como de satélite, é um bom início, né? Porque a gente consegue, nesse mesmo tempo, operacionalizar de forma independente essas fiscalizações e sempre o CREA ou o órgão público podendo contribuir. A gente fala órgão público porque também tem vigilância sanitária, tem Ministério do Trabalho, bombeiros, né? Então, a ideia é fazer isso de forma integrada, né? Quanto mais integrado, melhor. E, obviamente, os custos também reduzem para todo mundo. Perfeito. Paula, é possível dizer que a tecnologia permite também melhorar a questão da segurança do trabalho ali na obra, no canteiro de obra, né? E até que ponto a tecnologia pode também aí, o que a gente sempre traz aqui no programa, a questão de substituição da mão de obra, né? Que, na verdade, é uma melhoria da mão de obra e nem sempre uma substituição, né? Legal. Acho que são duas pautas, assim. Uma delas, sim, tem tecnologia que foca justamente nesse ponto, né? E trazer com o processo de captação de imagens e uma análise de um banco de dados, ter mais previsibilidade nos locais em que pode acontecer acidente, né? Então, isso já tem operado com bastante frequência em cidades maiores, tem gerado ótimos resultados. Eu acho que, de novo, eu faço a provocação de que se tem a tecnologia de ponta, mas que se entenda quais que são os processos antes de digitalização, que, às vezes, já vão trazer mais segurança no processo, que, às vezes, uma catraca com liberação da documentação, daquele pessoal fez o curso correto para estar em altura, né? Como que essas verificações são controladas e organizadas dentro da empresa em um banco de dados para uma base inicial e até chegando a esse tipo de tecnologia com uma preditiva, né? Para que se tenha nesse local específico... O próprio EPI, que não deixa de ser uma inovação também, né, Paula? Exatamente. Então, eu sempre... Eu gosto de olhar lá para a ponta para a gente sonhar, mas a gente tem que ficar com o pé no chão para entender quais são os passos, né, no nosso cenário de mercado global, assim. Agora, quanto à otimização, né, eu falo bastante da prática porque até aqui na empresa, assim, às vezes a gente percebe que alguns profissionais ficam com medo de serem substituídos no processo, né? E no final das contas, gente, a provocação é a seguinte, tudo é evolução, né? Então, todas as pessoas vão sendo mais qualificadas, tanto lá na ponta, a pessoa que tinha um trabalho muito mais operacional e braçal, ela consegue máquinas que fazem talvez a parte mais pesada e menos inteligente do processo e ela passa a evoluir, lógico que ela precisa se qualificar para isso, né? Não faz sentido ela continuar olhando para esse processo inicial. Então, a qualificação da mão de obra precisa vir em conjunto, seja na ponta ou até mesmo no escritório, né? Eu gosto de fazer essa provocação, nós estamos em 2021. Tudo que a gente faz em casa é com uma agilidade incrível. A gente pede o que a gente quer, a gente vai de carro para lá e para cá, a gente assiste o que a gente quer, né? Por que que no nosso dia a dia de operação, e falando muito de engenharia aqui, eu brinco que os engenheiros são muito resilientes, porque eu já estive lá na ponta também e a planilha para cá, que joga para lá, que manda e-mail para lá e que depois conecta e gera um relatório e um trabalho operacional muito cansativo, né? Sendo que no final das contas a gente pode e deve investir o nosso tempo em estratégia, em analisar dados e atuar sobre eles, né? Então, de novo, são provocações em áreas diferentes, mas a mão de obra só se qualifica mais e lógico que traz oportunidade para quem realmente quer evoluir, né? Perfeito. Trabalhar com a inteligência e estar sempre capacitado com essas novidades que não param de chegar, né? Eu vou convidar vocês agora para a gente assistir junto com o público de casa uma matéria onde a gente vai mostrar um tipo de tecnologia usada recentemente aqui em Tubarão, no sul do estado, em Santa Catarina, em que um prédio foi feito fora do canteiro de obras e depois ele foi montado. Vamos acompanhar. Este prédio de oito andares levou apenas 100 dias para ficar pronto. A construção modular com tecnologia pioneira na América Latina é assinada por uma empresa de tubarão no sul do estado. O prédio Level foi criado em blocos na fábrica que depois foram transportados até o local da obra. Ali, guindastes fizeram a montagem das estruturas como um grande jogo de Lego. Os módulos saem daqui da nossa fábrica já prontos com todo o acabamento para serem instalados lá no local. Lá no local a gente já consegue antes dos módulos começarem a chegar a construir toda a fundação deixar todas as esperas para esses módulos assim que estiverem prontos começar a chegar e serem apenas acoplados a esse sistema de fundação e interligados entre si através do sistema Plug & Play BR3 que é um sistema que a gente deixa esperas de cada uma das disciplinas elétrica, hidráulica, enfim. somente para conectar de uma forma muito rápida e muito fácil. Então funciona dessa forma. A gente leva em cima de carretas prancha esses módulos que são as fatias das obras lá para o local e com o auxílio de guindastes a gente tira dessas carretas e instala sobre o sistema de fundação e enfim a gente consegue construir múltiplos pavimentos. Os engenheiros explicam que este tipo de empreendimento é em média seis vezes mais rápido do que uma obra nos moldes tradicionais. além da redução de prazos outro benefício apresentado é a questão da sustentabilidade com a geração de pequenas quantidades de resíduos. A gente reduziu aí de mais ou menos uns dois anos que levaria para fazer um prédio desse para 100 dias. Em média nós somos no mínimo quatro vezes mais rápidos do que com uma construção tradicional. A outra vantagem muito forte é em relação à sustentabilidade. Uma obra gera muito resíduo e o impacto ambiental desse resíduo é muito forte. A gente tem números de mais ou menos 20% de resíduo gerado em uma construção convencional. Em uma construção modular nas nossas obras a gente reduz essa geração de resíduo para menos de 5%. Isso traz um ganho ambiental uma redução do impacto ambiental muito forte. Além disso nós contamos também na obra com ventilação cruzada com captação da água da chuva com a utilização de placas solares então uma série de outros fatores que tornam a nossa obra muito mais sustentável. Neste caso diversas etapas da construção acontecem de forma simultânea e sem parar por causa de mau tempo. A utilização de componentes industrializados e de mão de obra qualificada também aceleram os prazos. Então gera-se uma construção digital que seria um modelo Lean da obra e se dispara diversas frentes em paralelo. Por exemplo a gente consegue fabricar a mobília junto com a fabricação da abertura junto com a fabricação da estrutura em paralelo com a fabricação a construção da fundação. Tudo isso anda em paralelo e vai se encontrar logo antes da entrega da obra. Então através desse paralelismo a gente consegue acelerar muito e reduzir muito o prazo de entrega de uma obra. Além do edifício comercial em Tubarão a empresa possui empreendimentos em vários locais do país e em outros segmentos incluindo hospitais construídos em tempo recorde durante a pandemia ou com mais de um mês para serem entregues. Bacana. Paula, falando em inovação como a gente está falando durante todo o programa um exemplo típico de inovação. Sem dúvida eu acho que é um exemplo de inovação de inspiração conheço lá o fundador da empresa que iniciou sua jornada muito na operação no dia a dia entende como que é na prática o dia a dia de uma obra e realmente percebeu no tempo certo até onde a gente poderia chegar. Então fica aí uma inspiração obras que normalmente levariam pelo menos dois anos ficando prontas em nove meses e com esse nível de qualidade de interação então fica aqui a provocação de que o brasileiro faça mais conta principalmente quando a gente fala de um imóvel que tem um foco na operação quanto que vale o prazo de uma obra quanto que vale a garantia de entrega e aí as construtoras de novo não precisa se distanciar tanto dessa realidade poxa é uma indústria que produz durante seis meses e implanta em três meses mas como que eu vou dar os meus primeiros passos porque o futuro vai ser assim eu acho que essa turma está inspirando é para onde a gente tem que olhar e tem que dar os passos iniciais para em algum momento se conectar a isso também ótimo Flávio durante o programa aqui a gente boa parte do programa está falando muito em construção de edifício de prédio da questão da fiscalização em prédios mas também tem as obras públicas como pontes túneis e o que tem surgido em relação a isso quando a gente fala em fiscalização desse tipo de obra em relação a parte pública não há muita inovação no momento porque basicamente a fiscalização é feita tradicionalmente é monitorado os digitais públicos e com isso é levantado as informações necessárias e gerado as visitas em obras então essa é uma linha que no futuro a gente imagina que será um pouco diferente mas atualmente é a forma como a gente tem para fiscalizar mas não tem como fugir muito também daquilo que você já falou citou duas pelo menos duas vezes no programa a questão do satélite ou do próprio drone por exemplo eu cito a obra do anel viário é uma obra muito extensa que tem bastante dificuldade de fiscalização numa fiscalização de uma obra como essa a gente precisa utilizar das tecnologias mesmo anteriormente mas continua na utilização sim com certeza quando tem essas situações específicas sim a parte aérea é muito importante porque a gente consegue essas informações porque o CREA basicamente nessa situação ele verificaria a parte de anotações de responsabilidade técnica então se tiver dentro das metragens das quantidades pré-determinadas isso já está na licitação a gente consegue fazer todo esse monitoramento e o CREA tem feito algum tipo de capacitação para esclarecer para os profissionais esse tipo de novidade ou Flávio? a gente tem feito vários encontros inclusive no próprio site do CREA existem vários cursos que podem ser feitos pelos nossos colegas digamos assim muita coisa de BIM a gente tem um reforço muito grande nisso e a gente agora nesse final de segundo semestre provavelmente a gente vai ter um spoiler aqui para a gente a Universidade Corporativa do CREA o que vai ser a Universidade Corporativa? ela vai basicamente procurar as necessidades as deficiências dos profissionais e a gente vai tentar encontrar de alguma forma uma forma de capacitá-los através de parcerias com o SEBRA e outras Universidades mas em assuntos bem específicos e muito que a gente vem observando que a grande solicitação atual é como desenvolver o BIM dentro das empresas então essa Universidade com certeza vai ser um grande avanço para toda a nossa população em termos de responsáveis técnicos legal já recebemos em primeira mão a novidade bacana já sabia disso Paula? já estava sabendo da novidade da Universidade Corporativa do CREA? ainda estou interessada inclusive acho que posso contribuir de alguma forma com as tecnologias embarcadas vamos nos conectar nesse projeto temos uma professora Flávio já temos uma professora com certeza será um assunto muito bem-vindo e a gente tem total interesse em fazer essas parcerias e o foco realmente é ajudar nossos colegas a estar na vanguarda mesmo que ótimo Paulo o que vem pela frente a gente já está indo para a reta final do programa eu queria saber o que vem pela frente principalmente com relação a sustentabilidade economia de tempo você já falou muito bem com relação a economia de tempo o quanto que isso gera lá na frente de rendimento para o empresário que está fazendo aquele empreendimento às vezes quer economizar no material mas o prazo traz muito mais retorno e principalmente para o público em geral a questão de sustentabilidade resíduos o que vem pela frente que você pode trazer para a gente Paulo legal bom eu lembro bem de o meu TCC foi sobre sustentabilidade na época era uma inovação então gente hoje eu vejo assim que finalmente quando a gente fala de ESG quando a gente fala sobre o grande diferencial que é a aplicação de métodos construtivos mais sustentáveis da visão e da própria cultura da sustentabilidade nas tomadas de gestão de construtoras isso é um caminho sem volta eu faço muito uma provocação desde a fase de projeto e de execução de obras a construção civil hoje gera praticamente 50% do lixo urbano e cada eficiência cada planejamento que a gente ganha lá tem um impacto muito grande realmente nas operações mas eu trago muito a provocação dos próprios imóveis a definição de projetos quando a gente falava de certificação dos imóveis os imóveis comerciais tinham muito mais força em um selo lead como a gente fala alguns selos que garantam a sustentabilidade daquele edifício o fato de a gente estar muito mais em casa hoje a gente percebe eu hoje trabalho em casa nossa empresa 100% remoto então a eficiência que as empresas olhavam lá para a ponta quando se falava em edifícios comerciais passou a fazer sentido para os residenciais também então o comprador está fazendo a conta e eu realmente falo de sustentabilidade eu sempre tenho um olhar social ambiental e econômico porque a parte do tripé econômico é o que potencializa isso então para as construtoras para quem inicia os projetos e também para os consumidores gente façam a conta faz muito sentido olhar para a sustentabilidade e o retorno hoje em dia é cada vez mais rápido é um movimento que sem dúvida vai crescer cada vez mais perfeito infelizmente a gente chegou ao fim do programa Santa Inovação gostaria muito de agradecer a Paula Lunardelli está representando aqui a Cate e também o Flávio Schaefer que está representando aqui o CREA de Santa Catarina a gente teria muito mais para conversar a respeito disso afinal como mesmo a Paula falou durante o programa as inovações estão sempre chegando e a gente tem que se adaptando não é mesmo Flávio? muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê de repente num próximo tema do programa Santa Inovação e a você que nos acompanhou de casa aqui pela TVA se quiser sugerir alguma pauta o e-mail está aqui embaixo na tela basta nos enviar que vamos realizar a pauta aí para você ok? voltamos em breve aqui na TVA com o programa Santa Inovação e esperamos por você a pauta aí a pauta aí Legenda Adriana Zanotto